Música 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 800 gramas Representando a academia Itamar Top Family Emanuel Música 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 Tá muito ruim isso né Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Daqui a pouco a gente volta Com o segundo round pra você Senhoras e senhores Então para o segundo round Entre Emanuel versus Diego Emanuel já tenta um chute Acabou pegando na região da linha de cintura Responde o Diego Tenta o pisão frontal agora Emanuel na aproximação Minha nossa um ótimo Golpe ali na região da linha de cintura Aplicado pelo Emanuel Nossa tenta um superman punch Acabou ficando na guarda do Diego Diego já busca o clinch Leva o seu adversário com as costas da grade Gira o corpo Emanuel Coloca o corpo agora é do Diego com as costas da grade Consegue um clinch Joelhada Joelhada de novo Agora quem aplica a joelhada é o Diego Os dois atletas continuam no clinch Continuam trocando o joelhada O Guga está acompanhando de perto Chega para separar ali o combate Coloca os dois de novo no centro do ringue Opa! Balançou a cabeça Tipo Não senti nada Geralmente quando acontece isso O golpe acabou entrando limpo Vem tentar na aproximação ali o Diego Conseguiu um ótimo cruzado de esquerda e um direto Que se pega de chão no rosto do Emanuel Podia trazer problemas para ele na luta Estão os dois de novo no centro do ringue Chute baixo do Diego Responde Emanuel O Guga está acompanhando ali de pertinho Opa! Entrou mais um chute baixo ali do Diego Responde Emanuel de novo Mais um chute baixo agora por dentro da coxa Vem explorando esse quesito o Diego Explorando os chutes baixos Na região da coxa Para o lado de dentro Para o lado de fora ali da coxa do Emanuel Agora Emanuel Tenta reagir Pisão frontal Epa! Está aí! É fim de round! Segundo round para a conta Daqui a pouquinho teremos o terceiro round para você meu amigo STR Fight Grandes lutas de Muay Thai e de boxe Muito bem senhoras e senhores Vamos aí para o terceiro e decisivo round Emanuel versus Diego Tenta um pisão agora Correndo de encontro a ele o Diego Ah! E aí o Diego Na verdade quem correu foi Emanuel O Diego que deu esse chutão na canela Responde Agora sim! É o último round! É para o tudo ou nada! Consegue um outro pisão ali o Emanuel Vem explorando bastante Emanuel nos pisões frontais E o Diego nos chutes laterais Explorando mais os chutes baixos Olha aí! Foi só eu falar Aplicou um chutaço de direita Desequilibrou o Emanuel Está com as nuvens os atletas Minha nossa! Boa aproximação agora do Diego Tentou o overhand e pegou Mas não pegou tão limpo assim no rosto Emanuel Ou ele absorveu bem né? Agora golpeia o corpo dele O Diego com um chute Na região da linha das costelas E agora esse round está ficando um pouco mais apertado O Emanuel morde o protetor bucal Balança a cabeça negativamente Não deve estar gostando do jogo que ele mesmo está aplicando nesse combate Vem com tudo! Vem com aproximação bonita! Agora o Diego! Os dois de novo no centro do ringue Guga colocou lá no centro e quer ver a porrada cantar Bora! Chute baixo do Emanuel Tenta mais um chute Agora passou no vazio Diego faz uma boa aproximação Tenta um chute mais forte Tentou um cruzadaço de direita agora Ficou na cabeça ali do Emanuel Clicho dos atletas agora Nas cordas Opa! Consegue uma banda ali o Diego Coloca o Emanuel para baixo E a luta volta Volta para cima de novo Tenta uma ajoelhada Passa no vazio Emanuel! Gol Itaí Fim de round Fim de luta O Diego comemora Daqui a pouquinho tem o resultado oficial do vencedor deste combate Diego! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL